O curso pode ser que não funcione Bras, a gente está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Novamente na minha praça com a mesma camisa, com a mesma blusa de frio Beleza? Que essa é a minha segunda pele E tá frio demais aqui em São Paulo, meu Deus Mas enfim, a terra que o baiano chora, né? E mãe, não ouve, olha só o vento soprando Frio, gelado, gelado, gelado Será que o curso de desenho realista fácil funciona? Fica comigo até o final que eu vou estar explicando para você O porquê que não funciona, tá? E o porquê que pode funcionar, beleza? E o porquê que o que você deve fazer, o que você não deve fazer Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é muito importante Não só porque eu vou falar do curso de desenho realista fácil Não, isso aqui vai servir para toda a área da sua vida Tudo que você estiver fazendo, todos os cursos que você estiver fazendo Esse vídeo aqui vai servir Então fica até o final, tenha paciência Se você tiver outra coisa para você fazer Sai desse vídeo e depois você volta Mas esse vídeo aqui é importante você ficar até o final Se no final você falar, você só falou bosta Você pode falar nos comentários Pode dar dislike para fazer o que você quiser Mas você precisa ficar até o final, beleza? Já de início eu quero agradecer aqui aos 12 mil seguidores Lá no Instagram Vai aparecer aqui no Instagram Tá? 12 mil seguidores Fiquei tão feliz, mas tão feliz Que eu resolvi criar um código Um código promocional Para o meu curso de desenho realista fácil Não vou falar aqui o código Porque esse código não é para a galera toda Para todo mundo Não, é só para o mais chegado Para as pessoas que me acompanham lá nos stories No Instagram, beleza? Então vai lá nos stories Que você vai ver o código lá O código promocional Tá? É uma homenagem aí É uma... Olha só, o curso já está na metade do preço Aí agora gerei esse cupom Que dei lá 50% de desconto Então você já imagina como que está Está preço de pizza Mas eu vou adiantar Se por acaso você chega lá Colocar o código E o código não funcionar É porque já acabou o prazo Porque se você chegar lá O código não funcionar Não fique triste Beleza? Então é isso aí Mas eu vou logo direto ao ponto aqui Sobre o que Por que o curso pode ser que não Funciona Tá? O curso é o seguinte 80% é prática Praticar, ficar 4, 5 horas Não, não, não é isso É você pegar pelo menos Uma hora por dia Tá? Ali fazendo o treinamento O que eu peço lá para você fazer Tá? Pelo menos uma hora por dia Beleza? Você vai conseguir aí ter Um resultado Mas tem um detalhe Muito mais importante Antes de você partir Para essa Para praticar Para fazer Você precisa botar uma coisa Na sua cabeça Que você é iniciante Cara Cara O que eu vejo de pessoas É Mandando para mim As pessoas ficam mandando para mim Eu quero fazer um desenho Igual os seus E mandar foto Do meu desenho Às vezes eu mando a foto De desenho de outras pessoas Eu quero fazer o desenho desse jeito Eu quero fazer o desenho assim Gente Para com isso Para com isso De uma vez por toda Eu peço até para você Para de ficar seguindo De ficar De ficar De ficar lá No feed do Instagram Só vendo desenho Desenho do outro Desenho do outro Aí fica lá vendo desenho Aqui no YouTube mesmo Tem gente que fica Vendo os desenhos e tal E fica desesperada Tem gente que fica desesperada Mas eu quero ter o meu desenho Desse jeito Cara Não é assim Se você for Se você ficar assim Você vai ficar só O nível de ansiedade Vai aumentar E você vai ficar Cada vez mais decepcionado Porque você fica Só focado No resultado do outro Do outro Não Foca no seu resultado Você fez um desenho Todo torto Bate palma para você Você conseguiu fazer aquilo Você está entendendo? Aí você vai fazer o que? Você vai guardar aquilo ali Para você ver a sua evolução Mas você tem que focar No seu desempenho No seu trabalho Na sua arte Não na arte De A e de B E eu quero até deixar Um recado aí Para a galera do grupo Tem galerinha lá Tem uma galerinha Que já manja Aí entra lá dentro E posta o desenho lá Aí quando alguém Posta lá um desenho Que o cara está começando Lá o desenho todo acanhadinho Aí o cara fica mandando Aquelas figurinhas Te zombando Eu vou te bloquear Eu vou te bloquear Se você fazer isso de novo Eu vou te bloquear Porque eu quase não estou Tendo tempo de acompanhar muito No grupo Que eu estou dando atenção Uma atenção aqui Especial para o pessoal Do curso Mas se você fizer isso Eu vou te bloquear O cara que está começando Ele está Todo o sentimento O cara está aflo da pele O cara está nervoso O cara está Por quê? Porque o cara está vendo Que pessoas chegou E ele está no caminho Aí eu vou chegar A esperança Aí fica Aquele desânimo O cara fica Às vezes falta fé Eu não acredito Eu não acredito Que eu vou chegar A esse ponto E tudo isso Eu passei no começo Tem gente que olha Meus desenhos Aí você me pergunta Eu vou levar muito tempo Tem gente que me pergunta Quanto tempo eu vou levar Para ter um resultado Cara, isso aí Eu não posso te dar Uma resposta para isso Eu mesmo Foi meses Poucos meses Eu fui rápido Porque eu sou especial Porque eu sou um gênio Não Porque eu ficava dia e noite Em um maluco Eu não ficava pesquisando Não Eu não ficava procurando Eu fazia pergunta Para alguns desenhistas Nem a resposta Descarada Não respondia não Comprei revista Não me ajudou Nada me ajudou Eu tive que fazer ali Na raça ali Errando e acertando Eu queria ter o material Que tem hoje na internet Eu queria que tivesse Não tinha Na minha época não tinha Esse material que eu disponibilizo Hoje aqui Cara, se fosse no meu tempo Se eu gastei o quê? Eu gastei uns 4 meses Para eu poder aprender Para fazer o resultado Que eu tenho hoje Eu gastei poucos meses Se eu tivesse Esse aprendizagem Que eu tenho hoje Que eu tenho hoje no YouTube Hoje Eu já tinha aprendido Muito mais rápido Aí a dica que eu dou é essa Para de ficar Ficar vendo Vendo vídeos Vendo Vendo A overdose Tem uma tal de overdose De informação Cara, isso existe, tá? Você ficar pegando informação aqui Você já está quase pegando a coisa Aí depois você vê um cara Fazendo de um jeito diferente Você vai tentar fazer daquele jeito Você vai fazer de outro jeito O cara vai De outro jeito Não, não, não Olha Olha para uma técnica Você se identificou? Treina ali, cara Vai treinando Vai treinando A técnica é perfeita Não existe técnica perfeita Por mais que no meu curso lá Você vai ver Eu mandando você fazer De um jeito Não significa que você vai fazer E já vai ter um resultado 100% Não Beleza? Porque existe uma coisa Que cada um de nós tem Presente Esse tato O tato Tá? O tato Ele está aqui, ó Tá? Para poder isso aqui funcionar Tem que estar A ligação Daqui com aqui Eu tenho até um exercício Lá de coordenação motora Por exemplo Eu falo para você Passa o lápis de leve Passa o algodão por cima Tá? Para Beleza É muito simples Eu vou passar o lápis de leve aqui Pintar E vou passar o algodão por cima Parece ser simples Mas vamos entender uma coisa De repente você vai passar o lápis de leve Vai passar o algodão em cima E de repente Você Não vai ter um resultado legal Vai ficar uma mancha Vai ficar alguns riscos Vai ficar De repente A forma que você passou o lápis de leve Não foi tão leve assim Então são detalhes Que é você que vai fazer uma vez Epa Passei de leve Mas parece que não ficou tão leve Aí você vai passar de outro E parece que eu passei de leve mais aqui E mais aqui Eu apressionei mais um pouco Sabe? Tem coisinhas assim Que não tem como um professor Te passar É coisa que Por isso que existe Por isso que desenho É 80% aí É prática Porque você vai passar ali E vai ver Automaticamente Você vai se identificando Não é ficar desesperado Ah, o cara me ensinou Para me passar de leve aqui E não prestou Então não tem um jeito para isso Não, não é assim Você vai fazer a primeira vez Ó, ficou legal Paciência Tranquilo Faz parte do processo Vai fazer a segunda Você já vai ver a diferença Terceira Nossa Você está entendendo? E também tem dúvida Entre em contato Você tem que chegar Professor, estou com dificuldade nisso aqui Me ajuda nisso aqui Mas para você fazer isso Você precisa assistir as aulas Porque não adianta você Começar o vídeo No meio de vídeo E você já vem para cá Com mil e uma dúvidas Não Você tem que ver o vídeo todo Tentar fazer Não deu certo Aí a gente vai ajudar Então é esse tipo de coisa Por isso que muita gente Não vai ter resultado aí Em nenhum curso Nenhum curso Porque eles acham que no curso Vai ter todas as respostas E não vai ter Pode ter certeza disso Não vai ter todas as respostas Tá bom? Então esse é um vídeo aí Um vídeo mais chato Esclarecendo para você aí Para você não ficar aí Focado em ideazinha dos outros Foca no seu resultado O seu resultado é importante Valoriza o seu resultado Por mais que o desenho seu Ficou para você Ficou ridículo Não tem problema Guarda Aquilo foi algo que você fez É uma obra Feita pelas suas mãos Valoriza Os seus traços Vai guardando E você vai Cada vez mais Melhorando Beleza? Vai vendo Vai vendo Foca em uma estratégia Para de ficar procurando Mil e uma formas de fazer algo Que você não vai conseguir Lembrando que Você vai focar em uma estratégia Você vai se identificar com uma estratégia E de repente Através daquela estratégia Você já vai criar outra estratégia E isso faz com que a arte Fica fantástica É isso que faz a coisa Ficar maravilhosa É isso que faz a arte Ser o que ela é Porque ela não tem uma Técnica única Não Cada um tem a sua Cada um tem o seu jeito de fazer Beleza? Tem a sua pegada A sua sensibilidade Não sei Enfim Cada um tem o seu jeito De fazer algo Então o curso é só um mapa Tá? E é você que vai Segue Qualquer dúvida Estamos juntos Se o canal te ajudou em alguma coisa Deixa aqui nos comentários Eu quero fazer tipo um Eu quero fazer uma lista De depoimentos Coloca aqui embaixo Depoimentos aí Beleza? Então é isso aí Tamo junto Tchau Música Legenda Adriana Zanotto